Música Imaginem um lugar em plena Anitta Garibaldi onde a gente encontra tudo para fazer a nossa obra para fazer a nossa reforma e ainda mão de obra especializada, gente mas esse espaço é a Bató aqui quase na Anitta Garibaldi bem em frente à igreja Monte Serrat eu estou aqui com a Suzana que é designer de interiores e que está aqui para agregar também na Bató com móveis agora também me diz uma coisa, Suzana a Bató mudou um pouco o conceito, não é? porque antes ela trabalhava mais com revestimentos e pisos, não é? exatamente pois é, qual é essa mudança para 2019? a mudança para 2019 é que nós estamos agregando os móveis eu trabalho com a Manfroi eu sou designer de interiores com especialização em móveis a Manfroi, ela é de Bento Gonçalves tem 62 anos de tradição o que já é o que já é uma boa bagagem uma boa bagagem e já está no terceiro na terceira administração então é uma empresa familiar então agora aqui na Bató a gente pode encontrar móveis também? pode, nós temos móveis planejados móveis sobre medida móveis soltos nós temos também a linha Light o que é a linha Light? a linha Light é uma linha compacta que ela já vem pronta porque assim, a diferença dela ser sobre medida e ser planejada é que o cliente vai escolher um espaço onde nós vamos ocupar o espaço a Light não a Light é uma linha compacta ou seja, ela tem uma medida X e acaba se adaptando a qualquer lugar a qualquer lugar é uma medida que ela já vem pronta e se vocês tem a pronta entrega é vendido por catálogo como é que ela funciona? ela funciona sim o cliente, ele solicita no caso, o projeto o projeto é feito e nós entregamos dependendo da produção da fábrica às vezes a gente consegue entregar em 7, 15 em até 20 dias úteis é tão rápido é muito rápido só a Bató, não é? gente, vocês não tem noção tudo que a Bató faz tudo que a Bató consegue pra nossa construção a gente vindo pra Bató a gente não se preocupa com mais nada, não é? com mais nada porque o grande diferencial dos móveis que nós estamos agregando que nós estamos trazendo pra Bató é que nós temos portas em cerâmica portas em vidro vidros coloridos em alumínio nós temos toda a linha de laca então nós temos uma mercadoria especial e junto com isso, gente toda mão de obra especializada, não é? e o detalhe é que eu acompanho as montagens o que é muito bom porque se você é designer de interiores você já dá aquela dica aquela orientação pra gente fazer certo, não é? sim, além de fazer o projeto pro cliente de acordo com o cliente porque o que seria? é um sonho a pessoa idealiza as pessoas têm trauma 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 com móveis as pessoas têm trauma com obra e a Bató veio pra desmistificar isso porque trabalha com muito comprometimento faz um trabalho sério ela ouve o seu cliente e isso é fundamental nos dias de hoje, não é? é fundamental afinal eu acho que a gente se esforça tanto trabalha tanto pra ter as coisas pra ter uma casa confortável a casa é o nosso refúgio não é? sim então não dá pra estragar o sonho assim de uma pessoa com certeza e esse meu comprometimento no acompanhamento da montagem é que eu estou com o olhar do cliente claro ou seja por saber porque o cliente ele tem um olhar ai, tá bonito tá pronto não, mas o meu olhar é um olhar técnico com certeza isso não ficou bom o cliente pode até não perceber mas eu percebo e pra mim é fundamental a satisfação do cliente é isso aí aqui eles não fazem só clientes eles fazem amigos porque a gente é super bem recebido a gente se sente super à vontade aqui nós queremos convidar então todo mundo pra vir conhecer a Bató quem estiver pensando em fazer qualquer coisa na sua casa antes de qualquer orçamento vem aqui na Bató porque a Bató trabalha com as melhores marcas com valores muito competitivos não é? e quantos anos de Bató aqui na Anitta? aqui na Anitta são acho que mais de 6 anos mais de 6 anos o Paulo está aqui há 6 eu acho que eu não sei te dizer acho que eu acerto uns 10 é isso aí gente a Bató veio em 2019 pra arrebentar semana que vem a gente está aqui de novo pra falar um pouquinho mais de Bató pra vocês a gente entra eu acho que eu acho que